Oi gente, bom dia pra você que já acordou maquiada. Pois é, dormi de maquiagem ontem, sou humana, é a vida. E agora eu tô indo lá embaixo no salão de fetas, porque amanhã eu vou fazer uma festa surpresa pra minha mãe de aniversário. Tô contando hoje porque esse vídeo só vai ao ar, amanhã de tarde. Então amanhã eu vou ter uma festa surpresa pra minha mãe. Então eu aluguei o salão aqui do meu prédio, eu falei que eu vou fazer uma open house, uma festa de inauguração do meu apartamento, pros meus amigos e família, mas na verdade é uma festa de aniversário pra ela e eu acho que ela não desconfia. Não sei. Hora do almoço, Subway. Aqui são algumas coisas pra festa da minha mãe. Aqui temos cervejas pra festa da minha mãe amanhã. Olha o quanto de fita crepe, gente, sério. Não sei o que fazer com isso, nem muita fita crepe. Tô fazendo minha maquiagem, preciso arrumar meu cabelo também. Eu vou tirar umas fotos, gravar um vídeo, não sei quantos, vai dar tempo. Porque eu tenho uma festa depois e a festa, tipo, começa uma hora, já são duas. Eu não quero chegar muito tarde. Então vou correr aqui, ó, pele iluminada, uh, soft and gentle. E vou fazer uma coisinha nos olhos mais básica. Agora estou saindo pra ir na festa da Júlia. Ela vai me matar, porque são cinco e meia praticamente. Não gravei o que eu tinha que gravar, só fiz umas fotos e queria mostrar meu look rapidinho. Jaquetinha, jeans, uma camiseta, saia. E essa é a minha sapatilha maravilhosa, gente. É da Santa Lola. E olha como ela é. Ela é toda molinha, sabe? Ela é muito gostosa. Minha bolsinha, que tem um fio pendurado. Tem uma bagunça embaixo da cama. E é isso, vamos lá. Nem expliquei pra vocês. A festa é de despedida da Júlia. A Júlia, que sempre aparece aqui, minha amiga, ela vai pra Portugal estudar. Ela vai ficar seis meses lá, então vai ser uma festa de despedida. Graças a Deus. Brincadeira. Brincadeira, ela é minha melhor amiga. Graças a Deus, vai. Também é uma festa de despedida da casa da minha amiga Milena. Milena é aquela que aparece com a Fabi, sabe o que o seu dono comentou? Eu estou triste, eu estou muito triste. Estou triste também, porque ela mora numa casa muito legal, que a gente sempre faz festa lá. E ela vai sair daquela casa, então é a última festa na casa. E vocês devem estar tipo, nossa, que tarde você está chegando. Mas é assim, começa uma, mas aí todo mundo chega às três. Então, tipo, a festa começa uma, mas vai até o pessoal aguentar. Então eu estou indo lá agora. Oi meninas, tudo bem? A Júlia vai embora. A Júlia vai embora. Ai, como eu sou meiga. Oi meninas, tudo bom? Não, amiga. Ai gente, hoje vai ser mais um dia que eu vou dormir de maquiagem. Não estou nem aí, adoro viver perigosamente. Olha quem está aqui. Júlia. Morta. Despedida da Júlia. Gente, mas é isso. Eu também vou acordar cedo, porque eu tenho umas coisas para resolver ainda. Da festa da minha mãe. Nossa, na verdade, ela tem festa mesmo. Será que ela está desconfiando? Não sei, eu nunca fiz uma festa para ninguém. Dá mais surpresa. Não tem a música. Queria colocar a surpresa, sempre quis. Sempre quis? Deixa eu se voltar. Portugal, Júlia, em Portugal. Quem for de Portugal, de Porto mais especificamente, vai visitar a Júlia na faculdade dela. Houve um momento de depressão hoje, em que a Júlia chorou. Vai embora, mano, Júlia. Se liga, se vai para Portugal. Ver uns gatos. Tá? Estou da Europa. Vai viajar. Chorando, mano. O que é isso? Chorei, mano. Chorei. Chorei. Mas que saudade. Chate isso. Vou visitá-la, Jú. Tá bom? Aí eu já aproveito e faço o encontro em Portugal. Nossa. Isso é sucesso. Sucesso. Não, gente. Mas é isso. Estou falando demais. Sei que meu vlog ficou curto. Mas não tinha muito o que filmar lá. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Mesmo assim. Um beijo. E até mais. Tchau.